Os trabalhadores do SAMU, Serviço de Atendimento Médico de Urgência, seguem com as paralisações para pedir melhores condições de trabalho. Sobre esse assunto, eu volto a conversar com a repórter Grazia Onibiali. Grazia, eu volto com você agora para falar da situação de Santa Catarina do SAMU. Exatamente, Diane. Como você disse, eles seguem com as paralisações. Isso porque eles já receberam o salário, mas eles estão ainda lutando por melhores condições de trabalho, de serviço. Eles pedem mais equipamentos, equipamentos não tão defasados, porque atualmente eles estão utilizando ambulâncias improvisadas, tem ainda que enfrentar a falta de medicamentos na hora de realizar algum tipo de procedimento e tudo isso tem preocupado eles com certeza. Veja agora como foi essa manhã de paralisação e eu conversei também com um dos responsáveis. Hoje as atividades foram paralisadas entre 7 e 9 horas da manhã, mas os atendimentos continuaram sendo realizados. Essa ambulância, por exemplo, foi acionada por volta das 8 para atender a uma ocorrência. O pagamento dos salários, que era uma das reclamações, foi realizado ontem, inclusive com a multa pelo atraso. Isso porque a Secretaria da Saúde só concluiu o repasse dos mais de 7 milhões de reais para a organização social que administra o SAMU, a SPDM, na segunda-feira. O contrato com a administradora encerra no próximo dia 19 e os trabalhadores querem a garantia do emprego. Por conta disso, mantém as paralisações. Hoje o contrato da empresa está terminando e não se sabe se ela vai continuar, vai ser renovado o contrato, se vai entrar uma empresa nova. Então os trabalhadores também estão reivindicando uma garantia de emprego nessa transição. Outra solicitação é a melhoria das condições de trabalho. Eles reclamam que, para atender as ocorrências, usam equipamentos defasados, convivem com a falta de medicamentos e ambulâncias inapropriadas. Nessa, por exemplo, o cardioversor, usado para reverter paradas cardíacas, está sem as pás adesivas. Faltam equipos para bomba de infusão para medicação. Essa outra não segue os padrões de sinalização, não tem exaustor e nem janelas na porta traseira. Todos sabem, não é de desconhecimento de ninguém, que o SAMU vem passando o problema de, desde falta de combustível, de ambulância, ficar restringida, não poder rodar, como tem que ser feito, as ocorrências serem escolhidas, qual ocorrência ia ser atendida, falta de material, falta de oxigênio. Então, assim, os trabalhadores estão fazendo a mobilização, não tem nenhuma unidade do SAMU parada, o atendimento está normal, nós queremos a melhoria do serviço. Então, ambulâncias adequadas, equipamentos adequados, que não falte material, e os trabalhadores querem a garantia que com essa troca de gestão, eles tenham alguma garantia de trabalho. Bom, e o que eles também questionam é que, em cinco anos, o orçamento do SAMU quase quadriplicou, passou de R$ 2,5 milhões para R$ 9,6 milhões. E aí eles questionam, né, essa questão de, esse dinheiro não está refletindo no atendimento que eles estão prestando à comunidade e também nas condições de trabalho que eles estão tendo para oferecer esse serviço. As paralisações, hoje à noite, acontecem novamente entre as sete e as nove horas da noite e eles seguem ainda em negociação, tanto com a SPDM, que é a empresa que administra o serviço de SAMU, né, também com a Secretaria de Estado da Saúde, para tentar regularizar, então, essa questão, garantir o emprego assim que aconteça a troca de empresa ou mesmo a renovação desse contrato. Então, a gente segue também acompanhando essas paralisações. Obrigado.